Eu acho uma maldade comigo na hora do almoço, me manda vir um café real pra gravar, mas tudo bem, me dá água na boca, vou mostrar pra você, vai te dar água na boca também. Tá pelo centro aí de Piracicaba, fazendo suas coisas, vem almoçar no café real, ó, nesse friozinho, olha essa sopa, gente, olha a consistência, ô delícia, tem massa, tem feijoada, no friozinho vai bem uma feijoadinha, né? Tem pra você arroz integral, arroz branco pra acompanhar essa feijoadinha, ó, hum, que delícia, um torresbinho. Sempre tem várias opções de carnes, tá? Tanto a carne vermelha como uma carne branca, um peixinho pra você. E na parte de saladas também, completasso, tem tudo que você imaginar, gente, é uma delícia, realmente, tudo feito com o maior carinho pra você. E você tem toda a facilidade, porque você pode pedir no seu trabalho, na sua casa, é só você ligar 3432-2591, se quiser, pelo WhatsApp 992-78-2103. Anotou aí? Olha a parte de sobremesa, ah, pelo amor de Deus, vem pro café real, a gente tá no Governador Pedro de Toledo, 637, tem aqui ainda a mesa de queijos maravilhosas, Olha aqui, feita com todo carinho pra você. Agora eu preciso parar de falar, porque eu preciso fazer meu prato, porque, ó, hum, tô com água na boca.